E aí, beleza? Esses são os maiores pilantras da cidade, lendários por seus roubos sem serem pegos. Mas em Os Caras Malvados, animação de 2022, terão que se transformar em caras legais para poderem se livrar da prisão. Que não será uma tarefa nada fácil, pois o que eles gostam, na verdade, é de serem os caras malvados. O Sr. Lobo e o Mr. Cobra estão tomando café e discutindo por que o Mr. Cobra não gostava de aniversário. E ainda pior, odiava bolo. Que olha, até simpatizo com ele em partes. Também não gosto muito de aniversário, já de bolo, gosto muito. Só que ele preferia porquinho da Índia, pois segundo ele, eram extremamente saborosos. Ainda mais pra ele, que tinha papilas gustativas aguçadas. Mas tá bom, depois dessa conversa, é hora de trabalhar, né? E você deve achar normal um lobo e uma cobra tomando café. Mas seria assim em uma cidade que fosse de animais. Mas aqui são os únicos animais que se vestem como gente. Andam em pé e detalhe, meus amigos, assaltam bancos. Caraca! Sim, eram ladrões especialistas nisso. E aqui realmente o lobo era mau. Igual a maioria das histórias, que ele é sempre o vilão. E o Mr. Cobra, bom, uma máquina de desvendar segredos. O mestre em abrir cofres e era o melhor amigo do Sr. Lobo. Claro, não estavam sozinhos nessa. A Srta. Tarântula era uma hacker especialista em burlar sistemas. Maga da tecnologia, que pra eles tinha um apelido de redinha. Dando aquele atrasalado nos policiais. Tirando qualquer rastreio deles e ainda pediu um bolo para o Mr. Cobra. E ainda tinha o Sr. Tubarão. Rei dos disfarces, que até conseguiu roubar a Mona Lisa. Disfarçado da própria Mona Lisa. É mole? É impressionante. E pra completar a equipe, o Sr. Piranha. Que a única habilidade era ser maluco mesmo. Lance que nasceram assim. E alguns animais tiveram a chance na vida. Mas eles eram considerados como monstros. Decidiram aproveitar o que tinha de melhor para serem os mais procurados da América. E olha, tiravam a maior onda da polícia. Onde tinha uma inimiga. A chefe da polícia. Que estava na cola deles há muito tempo. Pois seu objetivo era prendê-los por tanto tempo. Que até as pulgas deles também pegariam pulgas. Só que pra isso, precisava pegá-los de verdade. E ser melhor no volante que o Sr. Wolf. Que olha, mandava bem demais. E detalhe, era bem modesto. A gente pode ser mal, mas a gente arrependa. E claro, como todo grupo de grandes vilões, tem seu covil cheio de coisas. Roubadas e grana à vontade. Onde considerava os momentos em família na base da porrada. E a maior diversão para eles era ouvir na TV o quanto os caras malvados eram diabólicos. E considerado na atualidade o grupo mais habilidoso entre os assaltantes. Só que a governadora, Diane Raposina, achava que eles eram ultrapassados. E fala sério né, roubar um banco hoje em dia é muito caído. Eram tão vazios que nenhuma quantia de dinheiro poderia preenchê-los. Palavras duras que o Sr. Lobo levou para o pessoal. E como ela iria entregar o prêmio do Golfinho Dourado ao melhor cidadão do ano na noite seguinte. O Sr. Lobo colocou como próximo assalto. Só para espregar na cara da governadora o quanto eles eram bons em assaltos. Só que tem um detalhe, nunca ninguém conseguiu roubar. Pois era extremamente difícil e protegido. E o cobra estava de boa. Tinha grana à vontade, só que mudou de ideia na hora. Pois um porquinho da Índia era o bom samaritano. O professor Marmelada, um porquinho da Índia com mais projetos sociais na cidade. Então o cobra aceitou. Pois já tinha até planos gastronômicos para ele. Tá legal, beleza. Mas é melhor que ele seja saboroso. O que é sentido? E para o plano funcionar, primeiro precisavam se disfarçar. Uma tarefa até fácil para eles. Também ficar de olho no porquinho bom samaritano. Já que ele iria levar o prêmio deste ano. E para ter acesso à sala do Golfinho Dourado, que era protegido por muita segurança. O Sr. Lobo precisava se aproximar da governadora. Que de cara percebeu que ela era diferente. Mas deu um jeito de roubar seu anel e ainda tirou uma selfie com ela. E tinham que tomar cuidado com a chefe de polícia. Pois estava babando de vontade de pegá-los. Então não podiam dar bobeira nos disfarces. E seguiram tal plano à risca. Mas aí, algo começou a mudar. Não no plano, mas no instinto do Sr. Lobo. Que recebeu um carinho de uma senhora que ele ajudou. E isso fez ele ter sentimentos que nunca sentiu. Sentiu um calafrio e até começou a abanar o seu rabo. Mas o plano precisava continuar. E até conseguiram entrar no local do Golfinho Dourado com os elementos certos. O problema é que o sistema foi atualizado. Justamente por causa dos caras malvados. Especificando cada animal que era proibido chegar perto do Golfinho Dourado. E isso fez o Sr. Piranha ficar nervoso. E até soltar uma paita bufa. Mas a tarântula era a gênia da tecnologia. E com bastante esforço e uma dose de ajuda. Conseguiram desativar as armas. E quando a governadora iria entregar o Golfinho Dourado. Os caras malvados conseguiram roubar. Foi um plano até fácil. E estava indo tudo certo. Saindo numa boa com o Golfinho Dourado. Só que novamente o discurso do Porquinho da Índia. Sobre ser bom é tão legal que você é amado por isso. O lobo começou a abanar o rabo. E seu disfarce caiu no mesmo momento. E claro, a chefe de polícia já tratou de cercá-los pelo roubo. Sabendo que eles tinham pego o Golfinho Dourado. Pô é, você não pode provar isso. Ih, pois é, acho que agora deu ruim. É, não teve jeito. Os caras malvados foram finalmente presos em uma caçada de anos. Que chegou ao fim. E iriam passar o resto de suas vidas patéticas na prisão. Mas não esquecemos que o lobo é um ser bastante persuasivo. E queria conversar com o Porquinho Cidadão Honorário. Responsável pelas maiores ações de caridade e amor da cidade. Que eles nunca tiveram oportunidade de serem bons. E deixava a pergunta. Se era o destino deles ficarem presos pelo resto da vida. Sem terem chances de recuperação. Bom, em uma outra realidade. Talvez. Mas aqui o professor Marmelada Porquinho da Índia. Queria mostrar que era o melhor cidadão. Não só da cidade, mas do país. E iria fazer uma grande transformação nos caras malvados. Eu, Roberto Marmelada, o quarto. Vou transformar os caras malvados em caras legais. Nossa senhora. Mas calma. Era apenas um plano para enganar o tal professor Marmelada. E se livrarem da prisão. E claro, no outro evento. Que seriam apresentados como os caras legais. Os caras malvados roubariam o golfinho dourado. Apenas enganando a todos que eram caras legais. Mas na verdade, eram os caras malvados. Entendeu? E foram enviados para a casa do professor Marmelada. E como primeira lição, era compartilhamento. No qual o senhor cobra nunca foi bom nisso. E dividir um sorvete era o seu maior pesadelo. Óbvio que não conseguiu. Mas para o tubarão, o sorvete seria dele de qualquer jeito. Pois comeria até a cobra por isso. Ele ainda é meu. Nossa, que apavorante. Na segunda lição, era ajudar uma senhora a atravessar a rua. Mas o senhor piranha era de pavio curto. Não conseguiu nem chegar na metade do caminho. Sem responder uma provocação. E salvar um gatinho de uma árvore, pelo amor de Deus. Foi um desastre. Deixando o bichando mais assustado ainda. Então, ser bons não era muito o lance deles. Na verdade, só eram bons em furtos no geral, fogo de caixa eletrônica, corrupção, sequestros e tudo mais. Só que no momento que falaram do sequestro, deu uma ideia para o professor Marmelada. Para fazer um sequestro do bem. Em um laboratório que faziam testes em animais. E lá tinham mais de 200 mil porquinhos da Índia. E queriam que eles fossem resgatados. Bom, entrar em um laboratório não foi difícil. Onde o cobra estava bastante animado. Já que eram porquinhos da Índia. Seu prato preferido. Mas o objetivo não era lanchá-los. E sim salvá-los. E além de deixar mais de 200 mil porquinhos escaparem. Deixaram a pior impressão. Não é o que está parecendo. Que merda, hein? É, a governadora já estava no limite para mandá-los para a cadeia. Só que ainda acreditavam que o Sr. Lobo poderia mudar. Dando a ele a última chance de provar que era um cara bom. E naquela noite, seus sentimentos bons afloraram. E pensando na possibilidade de ser bom realmente. Salvou o gatinho da árvore. Mostrando que não era tão mal assim. Ganhando uma popularidade incrível nas redes sociais. Pelo carinho ao gatinho. O único problema é que esses sentimentos só estavam acontecendo com ele. E em algum momento teria que escolher entre seus amigos ou a vida do bem. E seus sentimentos estavam divididos. Pois no dia seguinte era o baile do Sr. Marmelada. E lá estaria o golfinho dourado. E a chance de roubá-los novamente. E sumir no mundo. Com o melhor plano que poderiam conseguir. E escapar sem que ninguém desconfiasse. A gente vai estar bem longe com o nosso legado consolidado. É, mas a surpresa que tiveram na festa. É que eles eram o centro das atenções. E para se livrarem da chefe da polícia. O Piranha fez um show. Estava até arrecadando muito dinheiro para a caridade. Mas isso era para tirar a atenção da chefe de polícia. Para roubarem o código do cofre do golfinho dourado. E a festa estava bombando. E o Sr. Lobo um passo a frente com a governadora. E foi por ela que na hora H ele desistiu do plano. Pois ser legal era mais legal do que ser mal. Entendeu? Sim. Só que tá. O golfinho dourado não sumiu. Mas sim um meteoro. E também era de extremo valor. E óbvio que eram os maiores suspeitos. E até tentaram fugir. Mas sem chances. Pois os caras malvados foram presos novamente. E o único que poderia livrar a pele deles. Era o Professor Marmelada. E foi daí que o jogo virou. Pois foi tudo revelado. Era um plano do Professor Marmelada. Que se disfarçou de uma velhinha. Para aflorar os sentimentos do Lobo. Enganou ele no treinamento. E os levou para aquele evento. Só para botar a culpa nos caras malvados. Pelo roubo do meteorito. E olha não dá para confiar em Porquinho da Índia. Pois ali mostrou quem eram realmente os caras malvados. O seu plano era que este tal meteorito. Emanava uma energia extremamente poderosa. Que poderia ser usado para o seu maior plano na cidade. Mas isso só eles sabiam. E agora estavam presos na maior penitenciária. Para caras malvados. Que como todo filme sempre tem um conflito. Entre os personagens principais. E como não é segredo. O Sr. Lobo não queria ser mais um cara malvado. E gostou de sentir como é ser um cara bom. Deixando seu maior amigo irritadíssimo. Achando que ele tinha o traído. Saindo na porrada com ele. Só que um ninja apareceu. E sentou a porrada em todos os policiais da prisão. E também sem muito segredo. Era de Anny. A governadora raposina. Que no passado era Pata Escarlate. A maior ladra de joias do mundo. Que foi a única que conseguiu roubar. O diamante mais protegido do mundo. E eu achando que nada mais me impressionava nesse filme. Ela ainda salvou os caras malvados. Vale lembrar que ela só fez isso. Pois o Sr. Lobo entregou a ela tudo o que eles tinham roubado. E foi bastante para ela acreditar que eles não tinham roubado o meteorito. Já que o mar melada iria provocar o maior caos. Mas ao chegar na praia ele estava sozinho. Pois seus amigos do mal não acreditavam mais nele. Não por ele ter se transformado em um cara bom. Mas por ter mentido sobre os seus sentimentos para eles. E olha o plano do Sr. Marmelada. Estava tudo ligado. Pois soltar 200 mil porquinhos fazia parte do plano. Pois o meteoro conseguia dar controle para o Professor Marmelada. Que telepaticamente controlava todos os porquinhos da Índia da cidade. E esse era o seu maior plano maligno para dominar o mundo. E para não deixar dúvidas sobre a raposina. Ela contou que mudou de ideia. Quando era ladra. Pois sentia um vazio em fazer o mal para as pessoas. E mudou tanto que agora faz o bem para elas. E claro. No fundo continua sendo uma raposa. Mas se sente feliz em fazer o bem. E precisava dele para acabar com o plano maligno do porquinho da Índia. E como só tinha os dois. Eram eles mesmo que teriam que acabar com eles juntos. Já que os caras malvados ficaram chateados. Ao verem que suas coisas tinham sido roubadas. Percebendo que esse era o sentimento quando alguém os roubava. E quando o tubarão ficou chorando. O cobra fez uma coisa legal. Deu a ele um sorvete. Algo que ele nunca tinha feito. Fez uma atitude legal para os seus amigos. Deixando todo o grupo impressionado. Onde tiveram uma epifania de alegria. Mas o cobra ainda estava relutante com isso. Não! Sempre vamos ser os caras malvados! E não foi só esse sentimento de raiva. Traiu seu amigo revelando que o Sr. Lobo e a governadora iriam roubar o meteorito. Sendo capturados facilmente pelo professor Marmelada. E agora o cobra era o seu novo parceiro de crime. Que apesar da traição. Os outros amigos estavam no lance de salvar. A raposa e o lobo. E estavam ali para roubar o meteorito roubar. Que parece confuso. Mas era um roubo de um roubo. Para devolver outro roubo. Entendeu? Claro! Mas antes precisavam interceptar os caminhões roubados. Para devolverem os bilhões roubados dos bancos. Que era a grana da caridade. Só faltava devolver o meteorito para a chefe de polícia. O problema é que estava tudo no esquema. Mas não poderiam fazer isso sem o cobra. Que apesar de ser um chato e traidor. Ainda eram amigos. E não devolveriam o meteorito sem ele. Eu não posso fazer isso sem ele. É! Tudo errado! O problema é que o porquinho da índia estava pistola da vida. E não iria deixar barato. E agora mostrou tudo o seu poder de controle mental sobre os porquinhos. Com uma multidão de porquinhos da índia. Perseguindo o nosso time de caras malvados. Um bagulho doido, hein? O jeito foi explorar a fraqueza do Sr. Lowe. Ou ele devolveria o meteorito. Ou ele jogava seu amigo cobra lá de cima. E foi uma cena mais maluca. Envolvendo uma cobra caindo de um helicóptero. Uma multidão de porquinhos da índia. E um super salto com o carro. Para salvarem seu amigo. Na melhor cena do filme. E deu certo? Claro que não, né? E agora estavam caindo todos para a morte certa. Mas veja pelo lado bom. Se perdoaram enquanto estavam caindo para o fim. E isso é o que importa, né? Quem foi que disse que é o fim? Mesmo se salvando, não estavam livres da polícia. Mas os caras malvados foram legais com a chefe de polícia. Pois este era o seu grande sonho. De prendê-los. Tirando a culpa da governadora de corrigir com eles. E por um lado estavam certos. De pagarem pelos crimes que cometeram. Iriam fazer isso numa boa. Apesar de não ter sido eles que roubaram o meteorito. E tivemos outra reviravolta interessante no final. Pois o professor Marmelada estava acreditando que iria se salvar. Já que todos viram ele salvando o meteorito. Mas isso não se passava de um plano do cobra. Que trocou o meteorito de verdade por uma luminária. Fazendo ele perseguir uma lâmpada esse tempo todo. E como ele ficou na casa do professor. E ainda pior. Com seu poder no talo. Foi uma questão de tempo. E o meteorito explodiu. Fora que foi preso por ser a pata escarlate. Que roubou um diamante importantíssimo. Mas nossos caras malvados ainda tinham mais uma coisinha para revelar. Que o lobo que colocou o sorvete no congelador. Para provar que o cobra era um cara legal. Terminando com os nossos caras malvados sendo presos. Mas se transformando em caras legais. Onde se passou um ano. E a pena foi reduzida por bom comportamento. E saíram da cadeia. E o jeito era trabalhar. Terminando o filme com uma carona marota. E dando aquele recado para a galera. A gente teve um tempinho para se conhecer. Eu não sou mais tão assustador assim. Redinha. Solta o som. Sim filho. Animação de 2022. Que eu estava muito ansioso para assistir. E vou confessar. Gostei e me diverti bastante. Com os animais malvados. Que tiveram a chance de provar que eram bons. E na verdade. Sempre foram bons. Só não sabiam disso. Bom galera. Este foi Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui. Tchau.